Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, antes de mais nada, por favor se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente, é muito importante a sua participação aqui, PEC da metade na veia, é disso que a gente vai falar agora, antes de mais nada leia essa reportagem comigo, esse trecho aí de uma reportagem que saiu na Gazeta do Povo agora em 2019, cada senador custa R$ 596 mil por mês aos cofres públicos, o gasto anual com cada um chega a R$ 7 milhões por ano, considerando as despesas de todos os senadores são R$ 580 milhões por ano, a maior parte é gasta com assessores, que abarrotam seus gabinetes, chegaram a R$ 2.500 na legislatura recém-encerrada, sendo 90% deles de livre nomeação, alguns senadores chegaram, tiveram mais de 80 assessores, com o plano de saúde no ano passado, as despesas somaram R$ 11 milhões e R$ 500 mil, uma média de R$ 142 mil por mês aí com cada senador, gente isso aqui é só com o senador, o custo do Senado deve chegar ali é aproximadamente igual da Câmara dos Deputados, de R$ 5 a R$ 7 bilhões custa o Senado Federal, vamos lá, são 81 senadores, o salário é de R$ 33 mil, secretários parlamentares, gente, são 81 senadores, a gente viu que lá na Câmara dos Deputados são 513, eles têm 9.900 e pouquinho, 70 assessores, aqui são 81, eles têm 9.425 assessores, guardou? Servidores efetivos, são 2.103, aposentados, gente, aposentados, tanto servidores quanto senadores, 4.635, com salários integrais e com paridade, ou seja, aumentou o salário do senador nativo, vai aumentar o do aposentado também, pensionista, a mesma coisa, e são 1.830 pensionistas, servidores requisitados, 22, estagiários e menores aprendizes, mais ou menos 400, o link está aí na descrição para você ir lá e dar uma conferida. Gente, o Senado faz parte do Poder Legislativo Federal, juntamente com a Câmara dos Deputados, ou seja, um dos três poderes da República, que são Executivo, Legislativo e Judiciário. Vamos ler o artigo 46 da Constituição, olha o que diz, o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três senadores, com mandato de oito anos. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente por um e dois terços. 2018 foram eleitos dois senadores, 2020 será eleito apenas um senador, de quatro, perdão, 2022, né, de quatro em quatro anos, certo? Cada senador será eleito com dois suplentes. Morreu, vai para o suplente 1. Morreu o suplente 1, o suplente 2 também pode assumir. Idade mínima para ser senador são 35 anos, artigo 14, inciso 6, alineada à Constituição Federal. O mandato, gente, já falei aqui, oito ou oito anos, você pode se reeleger quantas vezes você quiser e conseguir, certo? Função, gente, isso aqui é fundamental para você entender o papel importantíssimo do Senado Federal. Está lá no artigo 52 da Constituição. Compete privativamente ao Senado Federal. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República. Processar e julgar os ministros do STF. Aprovar previamente, depois do voto, né, escolher de quem, gente? De magistrados para as cortes superiores, ministro do Tribunal de Contas, governador de território, presidente e diretores do Banco Central, procurador-geral da República, titulares de outros cargos que a lei determinar. É muito importante. Inciso 4º. Aprovar previamente o que, gente? A escolha de chefes de missão diplomática de caráter permanente. Autorizar operações externas de natureza financeira. Olha o sistema financeiro aí. Fixar por proposta do presidente da República limites globais para o montante da dívida consolidada. Dispor sobre limites globais de condições para operações de crédito interno e externo. Dispor sobre limites e condições para concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional. Olha a reforma tributária aí, ó. Todo ano eles podem fazer isso aqui buscando desburocratizar, normatizar melhor, diminuir os impostos. Pode, numa canetada aí. Os caras podem iniciar um projeto, pode iniciar essa reforma tributária, mas não há vontade. É muita gente. São 50 mil vereadores, 1.064 deputados estaduais, 513 deputados, 81 senadores. Ninguém quer nada. E aí, como a confusão é grande, como são muitos, muitos, pulverizam os interesses e o controle social é zero. Vamos conhecer a nossa PEC agora. É? Pensa que é fácil? A pressão sobe, a gente começa a suar. Falar disso daqui não é fácil, gente. O coração começa a acelerar, começa a dar azia. É complicado. Não é fácil, não. Mas vamos lá. Estamos aí. Proposta da nossa emenda da Constituição, gente. Alterar a quantidade, altera a quantidade, disponibilidade e remuneração de cargos políticos de todas as esferas da Federação. Vamos lá. Artigo 1º. Os artigos da Constituição Federal passam a vigorar com os seguintes artigos alterados ou acrescidos. Artigo 46. Cada Estado e o Distrito Federal elegerá um senador com mandato de 4 anos. Parágrafo 2º. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos. Cada senador será eleito com um suplente. Artigo 1º. Ficam garantidos os mandatos dos atuais senadores e respectivos suplentes. Esta emenda constitucional entre vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Por que eu coloquei esse finalzinho aí? Porque é o último. E no próximo vídeo eu vou colocar a PEC da metade completa, para você ter acesso a ela, compartilhar, divulgar, mandar para políticos que você possa acreditar que possa ajudar a divulgar essa ideia. Isso aqui não é político, isso aqui é cidadania. A gente precisa de maior controle social, tá? E o centro de tudo, o foco de tudo é a quantidade enorme de políticos que faz com que a população não tenha o controle social disso. Continue conosco. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! Tchau!